Alvorada despertando com você, Alvorada luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada, aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Que satisfação estar com você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Estamos aqui para estar com você. Saudamos também toda a equipe que trabalha nos bastidores. Esse aqui é o programa Alvorada. Eu sou o Nando Garcia e ela, Raquel Baxiega. Olá, Raquel! Olá, Nando! Olá, pessoal do Alvorada! Dessa bancada linda desse programa, gostoso demais de participar. Agradeço, Nando, por estar aqui mais uma vez. E um beijo para toda a equipe da Rádio e da TV. E, claro, um beijo super gostoso para você, iluminado. Já pedindo que o Criador te abraça, te envolva, você que está aí. E que nos dará o prazer da sua doce companhia. Vamos para mais um programa daqueles, Nando. Vai ser muito bacana, tenho certeza. É isso mesmo. Olha, você sabe que a gente está trazendo aqui o livro Amarelinho, né? E a autoria da Raquel. Quinze minutos de amor próprio. E nós, então, vamos trazer... Já estamos no capítulo 12, que tem o título Perdas e Ganhos. Para você que está acompanhando, é páginas 30 e 31. Então, vamos lá para o texto. Às vezes, é preciso perder para ganhar. E aí, Raquel? Como é que é essa matemática? A matemática das emoções nem sempre batem, né? Ela, assim, com a realidade construída da lógica. Os nossos sentimentos nem sempre precisam ser explicados logicamente. Porque eles são sentidos. E cada um sente de um jeito. Cada um reverbera um pensamento e um sentimento de um jeito. Cada um está numa estrada, né? Tendo a própria vida, desenhando a própria história. Então, quando a gente vai no campo dos sentimentos do ser humano e dos pensamentos da própria vida, é tudo muito complexo. Eu sempre digo que são questões sempre multifatoriais, né? Então, por isso que a matemática, como a gente conhece na escola, aquela que a gente sabe para fazer nossas contas, e por falar em contas, é melhor deixar para lá esse assunto, né, Nando? Quando a gente fala aqui, perdas e ganhos, às vezes é preciso perder para ganhar, não é no sentido literal e nem matemático. Não da língua portuguesa e nem da matemática, então, como a gente conhece. É no campo da observação da nossa própria vida, né? E o perder aqui, ele tem um contexto filosófico. Não é só aquilo que é tirado da gente, aquilo que vai embora, aquilo que é perdido. Às vezes é aquilo que deixa de estar no lugar para ser substituído por outra coisa. Então, é esse, nessa primeira frase, mas é esse o pensamento primeiro que eu gostaria que a gente travasse para analisar dentro da gente se é isso mesmo ou não. Porque no Alvorada, quando eu participo aqui, e nos meus trabalhos, eu gosto mesmo de fazer pensar. E cada um, segundo as próprias lições de vida, segundo o próprio código da alma, o próprio código de conduta, valores, princípios, aquilo que aprendeu para ser e é, cada um tire as próprias conclusões para si. Porque o que faz sentido para a gente é o que é o sagrado para a gente, é o que a gente segue. E isso deve ser absolutamente respeitado. Então, se você, Nando, como eu, como qualquer outra pessoa, como nós temos certos padrões de comportamento, a gente nunca pode chegar, porque acha que sabe alguma coisa, que na verdade a gente não sabe nada, a gente está tentando se entender. A gente nunca pode chegar para o outro a partir de nós mesmos e dizer, faça isso, faça aquilo. Não faça isso, não faça aquilo. Cada um está na sua estrada, com a sua bagagem. E isso é fundamental, isso é lindo demais e sagrado demais. Então, por que não bate essa matemática? Às vezes é preciso perder para ganhar. Porque eu gostaria, mais uma vez, que esse perder não fosse significado ou explicado, do seu ponto de vista realmente literal. A gente não está falando de perdas, então, de misérias da vida, frustração. Não, a gente está falando de algo que simboliza alguma coisa e pode ser uma experiência, pode ser um emprego, pode ser um relacionamento, pode ser alguém que partiu, embora eu fale no texto mais para frente que a gente não perde ninguém. Tem gente que fala, né? A gente não perde ninguém e não perde nada. A gente não perde o que não é nosso. Então, às vezes, a gente precisa, na verdade, saber lidar com essas passagens. Hoje eu tenho, amanhã eu não tenho. Eu posso ter amanhã outra coisa. E essa outra coisa vem na minha vida me ensinar algo novo. Então, esse perder para ganhar, às vezes, significa deixar ir certas coisas para poder ver o que de bom a vida agora vai colocar no caminho. Porque outra coisa vai vir no lugar. O vazio, ele não existe. Ele, na verdade, só existe para ser preenchido. Então, se eu perdi alguma coisa e agora a sensação é de vazio, é porque logo mais o Criador, olhando as nossas necessidades, está articulando no campo invisível forças que a gente, às vezes, nem lembra, mas articulando pessoas para chegar e trazer outras coisas naquele lugar. Então, imagina você, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, não é isso? Então, se eu tenho esse livro nesse espaço, o outro não entra aqui, não é assim? Então, para que outra coisa entre, esse precisa ir embora. E não quer dizer que deixou de ser nosso, porque a experiência sempre fica no coração. Então, é esse o título, perdas e ganhos. Significa que, nessa primeira frase, muitas vezes a gente precisa entender o significado de perda para ressignificar, para entender, às vezes, como algo bom, para abrir espaço para coisas muito melhores. Então, é esse o raciocínio para quem estiver aí ouvindo a gente, assistindo a gente, se tiver com sensação de perda, acolhe, valida, tenta entender, procura de onde vem esse sentimento. Mas, acima de tudo, permita-se que utilidade esse sentimento pode ter. Aí a gente consegue sofrer menos e evoluir mais. Quando eu questiono em mim aquela dor, para que ela serve? Onde é que ela pode... Para onde ela pode me colocar? Aí eu abro o meu coração. E esse vazio, aos poucos, ele passa a ser preenchido por tanto. Quanta coisa, não só raciocínio, né? Mas, se a gente falar de perda, perdeu, a gente acaba focando as coisas só no material e não dá o sentido filosófico que a gente pode ter, né? Interessante isso. É isso mesmo. Tem muitas perdas que são ganhos também, né? Então, a gente tem que entender que... Aquilo que a Raquel vem falando, uma transformação, uma ressignificação, a gente vai tirando e renovando, né? Nem sempre, então, fala aqui que a perda reflete necessariamente prejuízo, né? Aos nossos olhos, quando perdemos algo, nos desesperamos, nos enraivecemos, ficamos contra Deus, questionando os porquês, né? E, nesses momentos, num verdadeiro contrassenso, geralmente, não queremos explicação alguma. Então, chega um momento que a gente fica revoltado, né? Como que aquilo tá me faltando, né? Como que aquilo veio me faltar? Como que tiraram um pedaço de mim? E aí vai, né, Raquel? Ou então, justo agora... É sempre justo agora. A gente nunca tá preparado. É difícil quem... Eu não posso falar, claro, a gente nunca tá, porque é incluir todo mundo. Tem pessoas que são preparadas, já se treinaram pro evento das mudanças, pra entender que cada dia é um dia diferente, cada segundo que se respira é diferente, enfim. Tem pessoas que se preparam pra isso e vão bem, quem se adapta vai melhor. Mas tem uma grande parcela que realmente não se prepara e começa a espernear, né? Ah, tiraram meu doce, né? Tiraram meu brinquedo, justo agora que eu pensei que fosse dar tudo certo, né? E a gente esquece que a vida, ela é realmente volátil. Ela tá nesse movimento de constância por um lado e inconstância por outro. Essa oscilação que faz o movimento da vida ser interessante, né? Você já imaginou se no mar fosse só parado, não houvesse ondas? Ia chegar uma hora que... Isso é tudo a mesma paisagem, né? O mar ali, ele traz tanto pra gente, né? Tem até aquela música bonita, né? Como uma onda no mar, que a gente conhece. Fala que nada do que foi, será. Como a gente viu um dia. E realmente tudo se transforma. Até a visão sobre várias coisas. Se hoje a gente tem o pé fincado, né? No chão. É isso que eu acho, pronto, acabou. O que os outros acham não importa. Para mim é isso, não adianta nem falar o contrário. A vida chega, chegam os momentos de oscilação em que todos, mesmo esses mais inflexíveis, são chamados a revisar os próprios valores, os próprios conceitos, né? Até porque dentro de alguns conceitos se formaram preconceitos. E aí a mudança depende de quebra de paradigma, né? Depende de espernear menos. Então, a transição é o amadurecimento do ser, né, Nanda? Esse aperfeiçoamento que cada um busca na medida do querer de cada um. Não adianta nada. Qualquer um vier falar, né? Os melhores dos PHDs, os melhores dos filósofos, os melhores... Não adianta nada ninguém falar para quando o terreno é infértil. O terreno está fechado, endurecido. Então, se só dentro do ser só tem raiva, só tem negatividade. Então, daquela boca só vai sair essa coisa. Ô, Deus! Mas também, hein? Que coisa! Então, a gente precisa avaliar... Sempre procurar falar para as pessoas tentando imaginar o contexto em que elas estão. E isso é muito complicado para quem fala que cada um realmente está no momento. Então, tudo que a gente pode dizer aqui é em linha mediana, né? Então, se tem alguém aqui que está passando por um processo de perda, se há uma vontade de mudar, do sofrer para um campo mais confortável, do sofrer menos, a ponto de não sofrer mais com as mudanças, eu observo como terapeuta, como escanalista, que existe um aperfeiçoamento do ser, que é a própria lei de evolução. Explica isso, né? É só observar o processo de maturação da natureza, dos ciclos, da vida em todos os sentidos, que a gente vê que tudo se renova, se transforma, mas evolui. Então, quem luta para ficar no mesmo lugar de lamentação, Deus, por quê? Justo agora, vai sempre olhar a vida como imperfeita, incompleta, vazia, deprimente, né? Tem o olhar para a paisagem feia, em vez de olhar, puxa vida, se eu perdi alguma coisa, pode ser até que tenha sido perda, mas olha quantas eu ganhei. Quando a gente começa a mudar um pouco o foco e falar, não, tudo bem, essa dor vai passar e tudo bem, deixa para lá. Quando a gente se desapega dessa dor da perda, do que a gente qualifica como perda, e na verdade não é muitas vezes, a gente então passa a querer viver melhor, trazer paz para dentro da gente. Isso é importante. Isso mesmo. E aí continua aqui, na verdade, só queremos lamentar, desabafar a perda. Agora, não estamos falando aqui de perdas de entes queridos, pois é uma situação totalmente particular e há quem diga que o termo correto, nesse caso, não seria exatamente perda, né, Raquel? Aí a gente pode entrar com a questão que o Espiritismo nos ensina, né? Da vida após a morte, da continuidade da vida e realmente até o próprio, eu já ouvi falar, a Joana de Angelis fala que a gente não perde, né? Há um afastamento aí, né? Um afastamento de talvez longos anos, mas a pessoa não estará perdida no nosso coração até, até que a gente possa, de repente, de uma maneira, reencontrar esse ente querido, né, Raquel? É verdade, Joana, sempre maravilhosa, né? É que a gente ainda não consegue pensar com cabeça de filósofo o tempo todo, tem muita gente que acha que isso dá um mega trabalho, mas a gente facilita tanto, torna as coisas tão mais simples. E o Espiritismo tem, né, na tríade, um pilar muito interessante, que é a filosofia. Filosofia, né, ciência e religião. E a gente esquece, a gente só fica na questão, muitas vezes, da religião, né, na prática religiosa, esquece de exercer o raciocínio lógico da fé raciocinada que Kardec tanto pede. Então, vamos usar a base do Espiritismo, por exemplo, para usar na filosofia, que é proposta, como a gente falou aqui, um dos pilares, a questão da perda. Quando alguém fala assim, ninguém pode perder aquilo que não é seu. Aí você fala, é verdade, nossa, é tão óbvio isso, ninguém precisaria me dizer, o que não é meu eu não perco, porque eu não tenho propriedade, né, aposto sobre aquilo, então como é que eu posso perder? A lógica me responde, aqui responde, mas a gente não raciocina com o coração, a gente não sente isso, a gente não sente esse conceito, uma coisa é pensar com a cabeça, outra coisa é sentir o conceito. Então, quando alguém fala, olha como é diferente agora, não pensando com a cabeça, mas sentido com o coração, puxa vida, perda, como é que eu vou perder determinado objeto, se aquele objeto nunca é meu? mas Raquel, peraí, esse objeto aqui é meu, ele é meu, é que a gente ainda precisa das coisas, né, pra chamar de minha, pra diferir o meu do seu, pra saber até onde vai os nossos direitos e tal, tá, mas eu não tô falando da realidade material de todas as coisas, do ter pra ser, mas vamos lá, embora que a gente tenha que ter pra ser, isso aqui é meu, não é do Nando. Com o passar do tempo, isso aqui vai deteriorar, aí o mercado foi feito pra de seis em seis meses ser lançado um outro, pra me criar uma necessidade de eu ter sempre o celular, né, novo, da última moda, e isso não vence, né, a gente não vence, né, não sei, se for pra ter celular, a gente só trabalha pra isso, né, porque cada três meses agora estão lançando um, não são nem seis meses mais, mas voltando pro aspecto filosófico, isso aqui vai embora um dia, vai deixar de existir. O que fez com que isso desistisse, fora do mercado? Tô falando filosoficamente, calma. O tempo. O tempo deteriora todo tipo de matéria, só que o tempo não deteriora o espírito, não faz perecer o espírito, que é feito de uma matéria sutil, até onde nos é passado a eterna, que evolui, que renova. Mas nada no espírito é perdido. Sabe aquela coisa de que, outro jargão que a gente pensa com a cabeça, mas não sente no coração, né? Ô, Nando, para de acumular coisas, quando você morrer, você não vai levar nada. Aí o Nando diz, é verdade, eu só vou levar as coisas que eu aprendi, sentir, viver. Essa é a verdadeira propriedade que um espírito pode ter. Então, veja, um celular ou uma pessoa, claro que são valores sentimentais diferentes, não se discute isso, mas a ação do tempo é igual para as duas. Tem tempo de vida útil. Então, como é que eu, Raquel, chamo de meu pai, meu celular, se isso não me pertence? Se a ação do tempo vai levar embora os dois um dia? E isso é absolutamente natural. Natural do tempo, é uma lei da física, é uma lei da reencarnação. Então, o que eu quero dizer, Nando, no final das contas, é, quando a gente diz perder alguém, a gente sofre um processo mais dolorido, lógico, do que perder um celular. Evidentemente, porque há um luto, as suas fases, né, de negação, aceitação, raiva, deprê, entram as fases do luto. Mas, mais uma vez, ou eu morro junto, aquela sensação de morrer junto, ou, filosoficamente, a gente procura entender como é que eu posso perder algo que nunca foi meu. A vida do meu pai era do meu pai regida pelo Criador. Eu não tinha nenhum controle sobre isso. Nem se ele vive mais, nem sobre o fato dele viver menos. O que eu pude ter sobre o meu controle é o quanto eu amei enquanto ele esteve comigo. Sobre isso, eu tenho controle. Então, sabe, você vai trabalhando com o teu cérebro e com o teu sentimento, Nando, de forma a se convencer da realidade das coisas. Então, no final das contas, a perda de um bem material, de pessoas, como dizem, perda de pessoas, é ilusão. A perda não existe. Existe a perda material, mas a perda para o espírito, perda material de perecimento da ação do tempo, mas perda para o espírito é uma ilusão. É uma ilusão. Isso é legal a gente pensar até na linha das reencarnações. Por exemplo, se eu me apegar muito a essa vida, nesse modelo em que eu me chamo Raquel, em que eu tenho esse trabalho desenvolvido, se eu me apegar muito nessa vida, como é que eu vou para uma próxima sem sentir perda? Então, é um processo, é um projeto nosso interno, dia após dia, reencarnação atrás de reencarnação, para a gente dizer assim, o tempo flui e com ele eu vou e nele eu vou, sem me apegar, porque se eu me apegar eu vou sofrer. Tem gente que lembra muito de uma, sabe aquela coisa do trabalho de vidas passadas, né? Tem gente que lembra muito de uma ou algumas, e muito se diz que é por merecimento, necessidade, utilidade, que seja revelado e tal, mas tem gente que acessa muito o fato de uma reencarnação especial porque gostou muito daquela. Isso também fica para a gente pensar. então a perda existe? Não, as coisas só continuam, só se transformam, isso que é legal. Ainda bem, né? São mutáveis, né? A gente pode dizer que são mutáveis, se transformam e acabam por se renovarem, a mesma energia, a energia é transformada. Bom, aqui, a Raquel escreve, eu trato aqui daquele relacionamento que mal engatamos, não está falando da perda de entes queridos, mas muitas vezes de relacionamento, né? Trato aqui daquele relacionamento que mal engatamos e se dissolve com um piscar de olhos ou de muitos anos e que, enfim, chegou ao fim, né? Daquele emprego que muito almejávamos e ao qual, depois de várias entrevistas vencidas, não somos admitidos. de uma perda financeira e de toda situação que nos faz sentir, de alguma forma, golpeados pelo destino, né? Então, tem esse tipo de coisa, essas coisas que você colocou aqui, Raquel, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, realmente é... parece que é uma ceifada que acontece, né? Sabe quando você precisa ser ceifado ou você precisa ceifar aquela planta, você precisa cortar para que ela... aquela poda que se faz, né? Muitas vezes. Para quê? A poda, ela vem para que se fortaleça aquela planta e ela venha a frutificar mais. Então, muitas vezes acontece isso, né, Raquel? Com certeza. E essa transformação, ela é regeneradora, ela não é destruidora. Muitas vezes, a gente acha que uma mudança é só destruição. E você deve se lembrar, infelizmente, né? Ninguém está dizendo que para ganhar... Veja, a gente não pode só pensar que para ganhar a gente precisa perder. Porque na primeira frase até que eu coloquei aqui no nosso bate-papo, é, às vezes é preciso perder para ganhar. Então, aquela coisa, né, de que é colocada na nossa cabeça de que toda mudança é ruim, que a gente vai vendo isso, né? As dificuldades que uma mudança traz. Fala de mudança de casa, arrepia, gente. A última caixa a arrumar é sempre dali dois anos, né? Depois de você estar num novo lugar, tem sempre uma caixa que brota do chão para você arrumar. Dá trabalho, envolve um processo, é cansativo, é chato, não sei, tem gente que deve gostar de mudança. Dá muito trabalho. Mas a gente aprendeu a só olhar o processo e não a satisfação de estar num novo lugar, de ter as coisas organizadas num novo ambiente. Então, é uma questão de olhar e treinar o nosso cérebro, né? Os tsunamis que aconteciam, você lembra? Nossa, quanta tragédia, quantas dificuldades. Eu não estou dizendo que é um parâmetro legal para a gente falar, nossa, então na minha vida para ficar um campo florido eu vou ter que deixar sempre ter que vir o tsunami emocional. Não! Mas é que justamente para lembrar que se houver um tsunami emocional acontecendo, tem um provérbio árabe que eu acho bastante bacana que está no Corão que diz que quando a noite está muito escura, fica feliz porque é sinal de que o dia já vai raiar. Então, sabe, a gente precisa treinar dentro da gente esse otimismo, mas não esse otimismo besta que deixa a gente bobona, sem olhar a realidade das coisas, mas um otimismo realista em que a gente fala, tá, estou passando por essa dificuldade, mas isso não resume minha vida e eu vou direcionar minhas forças, vou ficar em mim para decidir o melhor para mim, para o meu caminho, para engrandecer o meu espírito, eu não vou parar aqui não, até porque eu não tenho escolha, então eu vou continuar do melhor jeito. Entendo essa transformação e sei que dali a pouco meu campo vai estar florido de novo, por isso eu vou começar a semear de novo. Atitudes e comportamentos que levam a resultados, né, interessantes. Verdade. E continuando mais aqui o nosso texto, o que não fazemos muitas vezes é uma boa reflexão sobre as perdas que vamos, né, muitas vezes, tendo, né, vamos tendo ao longo da vida. Não nos culpemos por isso, pelo simples fato que durante a vida inteira não somos treinados para elas ao longo de toda a nossa vida, correndo atrás dos ganhos, né, dos lucros e compensações positivas. E grifado aqui, no momento em que a perda acontece, ficamos com, como crianças deslocadas ou desoladas num canto vazio onde tudo que existe é o próprio vazio do canto ou, em outras palavras, o vazio de nós mesmos. Aí foi poético, hein, Raquel? Às vezes a gente deixa florir um pouco, né, o Amarelinho eu tentei, eu gosto muito dessa parte filosófica, né, gosto muito da leitura, da escrita, gosto de poemas, gosto de literatura, mas não é todo mundo que gosta, esse livro foi escrito para tentar fazer refletir e através da reflexão quem sabe uma pretenciosa ajuda uma pretensão da minha parte em ajudar as pessoas a partir do laboratório da minha vida e do que eu vi acontecendo a partir das análises que a gente ia fazendo aqui nos tratamentos integrados, né, e a gente via que muito do caminhar machucado das pessoas, do pé sangrando, dos pés sangrando, né, do cansaço, do esgotamento, era justamente essa falta de abastecer o olhar para si e tem gente que acha que olhando para si você esquece os outros, isso não me impede de me relacionar com os outros, né, aliás, nós precisamos nos relacionar esse só que quando elas vêm elas não conseguem nem se relacionar porque elas estão vazias muito machucadas e nós muitas vezes nos machucamos muito também, né, todos nós, todos nós. Então, eu disse aqui essa questão do às vezes a gente vai para um canto em que só existe o vazio do próprio canto e o que existe na verdade é o nosso vazio, é o momento de começar a se olhar e tentar preencher esse vazio com alguma coisa. Relacionamento não deu certo, eu ouço muito isso, né, ah, eu não consigo engatar relacionamento com ninguém, logo termina, deve ter alguma coisa errada comigo, né, eu gosto muito de fazer pensar a pessoa a chegar a algumas, alguns caminhos no sentido de não está errado nem com você e nem com outra pessoa, às vezes vocês estão em momentos diferentes, né, às vezes as buscas são diferentes e não é por isso que a gente chega nas conclusões de que eu devo ser culpada por isso, eu devo ser feia, ninguém me quer, ninguém me ama, sabe aquelas coisas? A gente ouve muito isso ainda porque a dependência afetiva ainda faz muito, muita gente colocar a própria felicidade na mão das outras pessoas e o caminho disso é a frustração, não tem dúvida nenhuma, é doença, é chateação, é desgosto. Então, essa questão, né, Nando, quando você vai para o canto e você sente o vazio, é tão bom, mas como pode ser boa? Porque a gente procura a utilidade do vazio, a gente procura preencher ele com alguma coisa e ele só vai ser preenchido quando a gente se enche da gente mesmo, quando a gente se completa da gente, quando a gente aumenta a nossa luz de dentro para fora. Eu fiz um exercício esses dias com uma paciente, ela estava tão esvaziadinha, tão chorosa, principalmente pelo final do ano que tivemos, entram épocas em que há depressão sazonal, aquela coisa toda, o povo fica pensativo e ela, uma atriz, uma cantora, depende da alegria para se expressar também, também da tristeza, mas ela estava muito triste. E eu falei, canta para mim? Ela, oi? Canta para mim? Ela cantou uma música, sabe, maravilhosa, ao final da música ela estava radiante, porque ela estava vazia, longe dela mesma e naquele momento por alguns minutos a gente fez um exercício de entra em você e faz o que você gosta, faz o melhor, faz a coisa que de melhor você sabe fazer e você veio para fazer que é a sua tarefa, a sua missão. Então, olha só como é simples e a terapia que a gente faz é até muito breve porque quando a gente faz a pessoa entrar nela mesma, quando ela quer, parece mágica, mas não é, é ela se nutrindo dela, isso é legal. É muito inspirador isso aí, esse exemplo que você usou aí, essa vivência, experiência. E a gente queria aproveitar então esse momento agora para a prece, para a oração, para as vibrações de momento que a gente faz essa conexão com o mais alto. Então, a gente pede aí para você que está em casa ou onde quer que esteja, possa se conectar aí com a espiritualidade e a gente então vai conduzir esse momento de prece aqui, fazer com que você possa também pensar em alguém que está precisando vibrar, visualizar, fechar as horas e tentar ver aquela pessoa bem e colocar um recipiente de água aí para a energização do plano espiritual. Então, vamos lá. Que nesse instante nós possamos nos orientar pelas vibrações vindas dos corações desses benfeitores queridos que trabalham na seara do nosso Mestre Jesus. Que nós possamos colocar numa balança as nossas perdas e os nossos ganhos. E de repente a gente vai perceber que aquilo como a Raquel está dizendo aqui para nós nem sempre a perda é como nós imaginamos ou entendemos e às vezes ela vai ser importante não como algo que radicalmente vai acontecer mas algo que vai fazer com que a balança se equilibre e que a gente tenha outros ganhos que a gente não imaginava que teríamos que nós possamos meditar fazer reflexões e pedir a espiritualidade que nos inspire e que possamos tirar de nós mesmos esta condição de equilíbrio de harmonia de paz e de luz mas queremos pedir ao nosso Mestre Jesus que possa nos iluminar com seu amor com sua paz Mestre querido que nós possamos receber de ti essas bênçãos de agora e que elas possam ser multiplicadas divididas compartilhadas principalmente com aqueles que estão precisando te agradecemos Mestre e mais uma vez te pedimos ser conosco hoje e por todos sempre que assim seja muito bem que assim seja então que a gente possa ir com essas vibrações se conectar com a espiritualidade muitas vezes tirar aquilo que está no nosso coração nos angustiando por isso que nesse momento a gente dá essa pausa aqui no Alvorada e também para dar os recadinhos nosso primeiro recadinho é que você se não for sócio ao sócio do Clube Amigos da Boa Nova saiba que você pode ser e colaborar com a programação da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior nem seja por um minuto então acesse o site amigosdaboanova.com.br e também você pode se comunicar pelos telefones tem o telefone gratuito que é o 0800 12 018 38 em todo o Brasil você pode ligar tem o fixo também o 11 24 58 3214 e a forma de comunicação bem rápida que é o WhatsApp o 11 97261 0272 esse mesmo número a gente também tem o Pix que você pode auxiliar colaborar fazer uma uma emissão aí de recursos bem rápido então o número é vou repetir o 11 97261 0272 esse é o Pix tá bom muito bem e agora os recadinhos da Raquel pra gente saber como a gente encontra ela nas redes sociais e também como que a gente pode adquirir o Amarelinho legal Nando bom Amarelinho e todos os trabalhos que eu faço eu acho que é bem mais fácil a gente divulgar o Instagram o meu Instagram é arroba Raquel com Q Baxiega Raquel underline Baxiega a gente faz acompanhar o nosso trabalho e também pode mandar uma mensagem inbox no próprio Instagram então é um jeito bem facinho da gente se encontrar e o Nando como o Nando sempre fala o nosso telefone também está à disposição das telefonistas que entrando em contato né Nando depois você diz como por favor e o pessoal pode pegar nosso telefone a gente manda um amarelinho autografado com o maior prazer viu é isso aí muito bem até a Raquel lembrou no final do programa a gente vai colocar aqui os telefones lá das nossas colaboradoras né da TV e da rádio você pode ligar pra lá e se quiser o nosso contato elas vão passar tá bom como terapeutas também e também para aquisição do amarelinho então é no final do programa já deixa separado aí caneta papel ou lápis pra anotar esses telefones aí que também a gente pede pra você sugerir aí algum assunto de repente você quer mandar um recadinho pra Raquel pro Nando ou pra equipe do Alvorada nesse telefone você pode mandar também o recadinho tudo bem então Raquel vamos pro final do texto aqui pra gente não perder a sequência então está aqui ó ficamos sem saber o que fazer para onde ir como agir com a diferença de que muitas vezes já não teremos nossos pais ou um bom conselheiro ao nosso lado afinal somos adultos não é assim e esse é o nosso erro né acreditar que tem que ser assim pra hoje que tal substituir o porquê da perda por para que boa qual o propósito da perda aos nossos olhos pode parecer uma perda mas quem sabe não foi um livramento quem sabe não é a abertura de uma outra porta em que sua vida né abrirá no caso aqui deixa eu voltar aqui quem sabe não é a abertura de uma outra porta em sua vida para caminhos mais felizes afinal não é assim que muitos rezam todos os dias livrai-me de todo mal analise reflita há perdas que são verdadeiros ganhos aí mais no final eu eu leio aquela frase que famosa né que fica no final do cada texto e aí Raquel é colocando aqui várias questões sobre questão sobre perda né sobre a perda mesmo né essa questão de perdas e ganhos que é o nome do capítulo aqui para lembrar os valores né a valência emocional que a gente dá para cada situação no final das contas qual a valência que tem uma perda dentro de você qual a valência emocional que tem um ganho dentro de você claro que é bem gostoso a gente trabalhar com a satisfação do ganho a perda ela é desconfortável muitas vezes ela deixa de ser muito desconfortável para ser menos desconfortável ou nada desconfortável à medida que a gente vai amadurecendo como a gente falou pela troca de valores né ressignificando então assim porque meu Deus do céu eu perdi porque eu justo agora justo eu que sou boazinha que vou no centro tomo meu passe então a gente vai qualificando e substituindo a companhia perda será que foi perda mesmo será que aquilo era meu de fato né o ganho será que é legal muito obrigada mas quando a valência é desconfortável será que realmente eu tinha controle sobre aquilo né então se a perda choca se a perda ainda é muito desconfortável para a gente e volto a dizer porque aqui a gente está falando só de fragmentos durante o programa a gente já falou de diferentes tipos de valências que as perdas podem ocasionar perda aspas de um ente querido e a gente já explicou porque perda de um objeto material mas todos todos inclusive nós estamos ali trabalhando com a noção do tempo agindo né levando embora muitas vezes a história que a gente acabou de construir mas o tempo é assim ele é impiedoso mas é um grande aliado se a gente entende qual é a jogada dele então se a gente entende qual é a jogada dele a gente coloca qualidade emocional no tempo que a gente vive em cada minuto em cada segundo a gente raciocina um pouco mais sobre os nossos pensamentos tem gente que trabalha com o vazio da perda a vida inteira e cai em profundos vazios existenciais em depressões muito profundas porque não consegue a superação daquela valência emocional essa troca de perda para não deixa eu abrir espaço para que o sol entre estava escuro aqui deixa eu abrir uma frestinha da janela para ver que paisagem me apresenta agora e dali se apresenta uma porta uma saída outras paisagens então essa questão aqui no final Nando quando diz assim analise reflita a perdas que são verdadeiros ganhos justamente também é aquele outro viés de raciocínio em que na verdade muitas coisas vão embora porque livram a gente de males terríveis seja por proteção do criador na nossa vida seja a vida sendo muito generosa falando você não precisa disso aqui não você não merece passar por essa situação e tem lições que chegam porque a gente precisa do aprendizado então quando a gente deixa fluir a perda não existe a verdade é essa a perda passa a ser uma grande ilusão e a gente continua trabalhando com a realidade das coisas o que é muito melhor felicidade sobre todas as coisas eu acho interessante o livramento isso é uma coisa que a gente ouve muito a pessoa fala assim foi um livramento e às vezes é real às vezes acontece de a gente sofrer mesmo aquilo e entender como um livramento como algo que passou e trouxe nos talvez nos livrou de alguma coisa como você diz hoje eu vejo isso muito claramente trabalhos teve uma situação em que aquelas histórias você voltando do zero recomeçando a vida e várias eu passei por várias entrevistas numa multinacional muito grande muito famosa eram sei lá 120 130 pessoas e ficamos no final três pessoas entre três pessoas eu e mais duas meninas e a chefe a diretora lá do departamento com a entrevista com ela ela parte de inglês que você vai suando você nunca acha que você sabe inglês por mais então você sempre acha que você e a gente sempre tem que aprender lógico mas ela falou olha claro que eu já tinha galgado algumas etapas na carreira então ela olhou pra mim ela falou olha eu não vou te prender aqui pra você arquivar o papel que é isso que vai acabar acontecendo você vai enjoar de mim vai enjoar da empresa e eu preciso de alguém que fique do começo ao fim por mais tempo né pra que eu não tenha que trocar de pessoa então eu tô sendo bem sincera pra você por conta disso eu não vou te contratar eu olhei pra ela como quem diz assim que contrassenso eu sou a pessoa mais qualificada e portanto a que ela não quer do lado porque por ser qualificada ela acha que eu vou fugir daqui da noite fugir e tal eu peguei o ônibus de volta aquela coisa toda até chegar em casa fui procurando pensar foi quando pouco tempo depois a minha carreira ela deu a guinada sob o ponto de vista terapêutico e hoje eu entendo e agradeço muito aquela senhora por não ter me escolhido né porque ela me deu a chance de ser hoje quem eu quero ser né de trabalhar com o que eu gosto de estar com pessoas e com os meus pacientes a hora que eu quero e se eu fosse olhar naquela época se eu estivesse lá eu ia estar não que haja problema em guardar papel eu fiz isso a vida inteira mas o que eu quero dizer é confinada fazendo uma coisa só e hoje eu consigo fazer muitas coisas então olha só o valor da perda por um ganho por um livramento e abertura de caminhos então amém né como dizem às vezes fecha uma porta e abrem-se muitas janelas aí ou fecha uma janela e abrem-se muitas portas e a última frase aqui pra gente terminar que é aquela que eu sempre gosto de dizer é ame-se a ponto de entender que você não precisa ser herói ou heroína o tempo todo assim a gente encerra aqui a nossa reunião de hoje aqui com você querida e querido telespectador essa roda aqui de bate-papo da Raquel e a gente vai passar os telefones rapidinho aqui pra você mandar aquele recadinho que nós dissemos 0800 979 5011 e o 11 2457 5011 manda lá o recadinho aqui pra Alvorada tá bom muito bem então Raquel gratidão aí pela sua presença obrigado mais uma vez e até o próximo programa Alvorada aí obrigada Nando que essa última frase possa ficar no nosso coração pro dia de hoje ame-se a ponto de entender que você não não precisa ser herói ou heroína o tempo todo tá tudo certo ser quem você é e é assim que tem que ser que o criador te guie te guarde te proteja até a próxima se Deus quiser um beijo Nando muito obrigada eu que agradeço muita paz aí muita luz pra você esperamos você no próximo programa Alvorada manda recadinho pra gente então até lá agora o nosso tchau tchau tradicional aí Raquel tchau 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 Nando tchau gente tchau tchau Alvorada despertando com você Alvorada luz em nosso amanhecer começa agora Alvorada com Nando Garcia Tchau 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 Tchau